Os presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti Os presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti É na força Jesus Maria e José Minha família e José Minha família e Jesus Maria e José Minha família vossa é Jesus Maria e José Vou amar minha família Minha família e a tua família Se inscreva no canal É na força do amor que tudo pode mudar Ama a tua família, o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será se tiveres fé Jesus, Maria e José Minha família vossa é Jesus, Maria e José Minha família vossa é Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Nos presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de Deus